O caminho foi longo, mas quando chegamos aqui, vimos o que precisava fazer para Itambé ser o município que merece. Depois de tantos meses de trabalho, hoje vejo esperança no rosto do nosso povo, o sorriso no lábio das crianças, a alegria dos professores na hora de ensinar e a merendeira alimentando o futuro de Itambé. Quem não tinha teto, agora vai ter. Onde a água trouxe pesadelo, estamos devolvendo sonhos. Sonho de ter uma casa digna para dizer que é minha. Estamos pavimentando caminhos para o futuro da nossa cidade, deixando nossas ruas mais belas e agradáveis de se andar. Aquelas dores que tínhamos, agora podem ser curadas em nossos postos de saúde, com pessoas que sabem cuidar de pessoas. Nossos servidores trabalham com satisfação por ter seus salários em dia, atendendo o cidadão que merece atenção. Se sentir seguro é uma prioridade para todos. Sabendo que tem alguém olhando por nós, nos deixa mais tranquilos. Sei que estamos no caminho certo e que teremos muito trabalho ainda a realizar. Prefeitura de Itambé. Compromisso com o povo.